Isso aqui maltrata o coração que meu amigo Oi, você no Rúlio Austen Tanto que eu te amei Vá lá pra mim que o nosso amor não foi vivo Quem errou não sei E quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação, eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Eu já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá, não Então por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não Só que o cabanque de rebalançando ele arreia, né?